Música Felicidade, passei no vestibular, mas a faculdade é particular Particular, ela é particular, particular, ela é particular Livros tão caros, tanta taxa pra pagar, meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar O meu dinheiro, alguém teve que emprestar, o meu dinheiro, alguém teve que emprestar Orei no segundo, andei de tempo atrasado, não trabalhei pra aula, sem jantar e sem jantar Estava em casa meia noite, tinha sempre a me esperar Um cunhado de problemas, de crianças pra criar Para criar, só criança pra criar Para criar, só criança pra criar Mas sem mim, eu consegui me formar Mas da minha formatura, não cheguei participar Faltou dinheiro pra beca, e também pro meu anel Nem o diretor careca, entregou o meu papel O meu papel, meu canudo de papel O meu papel, meu canudo de papel E depois de tantos anos, só decepções, desenganos Dizem que sou um rogui, muito privilegiado Mas burgueses são vocês, eu não passo de um pobre coitado E quem quiser ser como eu, vai ter é que penar um bocado Um bom bocado vai penar um bom bocado Um bom bocado vai penar um bom bocado